Opa galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de BlogsFruits aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo bastante código aqui de ResetStatus pra vocês, né? Todos os códigos de ResetStatus, sorteios de fruta grátis aqui no canal, ó Como vocês podem ver, tem bastante fruta aqui pra estar sorteando E também vou estar fazendo aqui alguns códigos pra vocês de XP Boost, né? Pra vocês estarem upando bastante, só conta aí Então se você é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal Deixa o like, rapaziada, que eu tô vendo que muitos de vocês estão só comentando pra estar ganhando as frutas Mas não tá deixando o like, é de graça, não custa um segundo do tempo de vocês e ajuda bastante Então dá essa moral aí Deixa eu correr aqui pra loja e ver se tem alguma coisa boa Daqui uma hora ela já atualiza Por enquanto tudo fora de estoque aqui, as frutas místicas, né? Deixa eu ver se tem alguma Buda, alguma Portal É, por enquanto não Ó, tem a Dalite aqui, ó, essa fruta é muito boa pra quem tá no CA1, pra locomoção Pra farmar também, a da chama ali é muito boa Aqui, eu lio a gira aqui É só isso, vamos girar uma fruta aqui na rapidez, né rapaziada? Pra ver se vem alguma coisa boa Eu espero que hoje eu esteja com sorte, né? Porque, pelo amor de Deus, só tô ganhando fruta ruim Ah lá, ó, fruta do corte, sabia que eu ia ganhar essa fruta, rapaziada Sou muito azarado mesmo E pra você que tá no CA2 aí, tá querendo ir pro CA3 Mas não sabe como faz pra ir Tem alguns métodos aí pra tá indo Eu fiz um vídeo ensinando, então dá uma olhada aí no final do vídeo Eu vou tá deixando na tela final, rapaziada O vídeo de como ir pro CA3 Então, caso você queira dar uma olhada lá Eu vou tá deixando, passando na tela final aí no final do vídeo, né rapaziada? Galera, pra quem chegou novo aqui no canal, né? Não sabe como faz pra participar dos sorteios aqui de frutas grátis no canal Pode ver que eu tô com bastante fruta aqui Ó, fruta da gravidade, a Shadow Fruta da Buda, Portal Eu vou mostrar pra vocês agora como vocês vão tá fazendo parte Simplesmente, vocês vão tá comentando O nome da fruta que vocês querem ganhar Underline o seu nick do Roblox Lembrando que você tem que deixar o like, né? Só quem deixar o like vai tá conseguindo ganhar essa fruta no sorteio E tá inscrito no canal Fazendo esses simples métodos aí, esses simples passos Você automaticamente já tá participando do sorteio Então não dá essa mancada E rapaziada, agora bora pros códigos aqui, né? Vou tá passando todos os códigos de reset status Mas antes eu queria falar aqui com vocês Que eu até tô pensando em trazer algumas gamepads Também vou tá trazendo aí frutas permanentes Mas depende de vocês, né? Eu quero ver se vocês vão tá apoiando os vídeos Deixando seu like, seu comentário, sua inscrição Caso eu veja que vocês estão gostando dos vídeos Eu posso tá trazendo, né? Porque não adianta eu ficar gastando aqui pra trazer Sendo que vocês não querem assistir, né? Então eu quero ver o feedback primeiro de vocês Pra eu tá trazendo isso E pra quem ficou até aqui e queria os códigos, né? Vou tá passando o código de reset status E os códigos de XP Boost Então bora pro primeiro código aqui Que é um código de reset, família Sub2GamerRobertUnderlineReset1 Esse é o primeiro código aqui de reset status E o segundo código que eu vou tá passando aqui pra vocês É um código de reset também Mas é o código mais recente que saiu aqui no Bloxfruit Antes de atualizar, né? Se eu não me engano o jogo tá pra atualizar essa semana, rapaziada Deixa aí nos comentários se vocês também confiam nessa atualização aí Se vai vir boa Mas vamos pro código aqui, ó Que é o GeliUpdateUnderlineReset De reembolso, né? Código de reset status Esse daí é o mais recente que saiu aqui no Bloxfruit Mas vou tá passando mais um aqui pra vocês também Que é muito reembolso aí pra vocês tá resetando Nesses seus pontos aí Caso você esteja com fruta aí Com espada Aí você reseta seus pontos do jeito que vocês quiserem Sub21ClickZaro É o último código aqui de reset status do Bloxfruit Que saiu, né? E bora lá agora pros códigos de XP Boost Pra quem quer upar sua conta aí chega no nível rápido No nível máximo, né? O mais rápido possível E o código mais recente de XP Boost Que tinha saído aqui do admin, né? Do administrador aqui do Bloxfruit Era, rapaziada O Dragon Abuse Esse código aqui, ó Deixa eu colar Dragon Abuse Rapaziada, mas eu acho que esse código tá inválido Agora ele parou de funcionar Não sei o porquê, né? Faz pouco tempo que ele saiu Mas o código, o segundo, né? O mais recente que saiu É o admin, underline, string, th Deixa eu completar ele aqui certinho, né? Que eu tô olhando aqui como que se escreve Que esse nome aqui é até meio estranho Mas então, né? Esse daí é o código mais recente aqui De XP Boost XP em dobro aí Que saiu aqui no Bloxfruit Admin, underline, string, th Bora pra mais um código aqui Tranquilinho Pra você estar upando a sua conta bem rápida Que é um código um pouco recente também, né? Que saiu Que é o código devskunk Aqui, ó Esse é o código aqui que saiu Pode ver que já tá até resgatado Que eu já usei Ele tá funcionando E pessoal, lembrando que na tela final desse vídeo Quando o vídeo estiver prestes a acabar Eu vou tá deixando aí Passando o vídeo, né? De como ir pro CA3 aqui no Bloxfruit Pra quem tá no CA2 aí Tá perto de vir pro CA3 Mas não sabe como vai Eu vou tá deixando esse vídeo aí Então quem quiser dar essa moral Dá uma olhada lá E o código é Tantai Game Código de XP Boost também E bora pra mais um código aqui, ó Já deixa eu colar aqui Que é o T-Grat Ace, rapaziada Esse é o código aí de XP Boost Aqui no Bloxfruit Lembrando, rapaziada Que pra quem quer participar aqui Do sorteio de frutas grátis Game Pass aqui, né? Daquele jeitão Não esquece de tá comentando A fruta que você quer ganhar Ou a Game Pass, né? Que você quer ganhar Underline o seu link do Roblox E se você assistiu até aqui Deixa o like aí Não dá essa mancada, família Não dorme na selva Se inscreve no canal também Pra nós chegar nos 14 mil inscritos Ativa o sininho das notificações aí Pra ficar por dentro dos vídeos Que saem aqui no canal Já aproveita e me segue aí no Instagram O link tá aí embaixo na descrição Me segue lá Que sempre que sair novidade aqui no canal Qualquer vídeo novo Eu sempre aviso vocês lá Então vocês sempre vão estar Por dentro das novidades Pra que o vídeo já tá pra acabar, né? Assiste o vídeo aí Já clica no vídeo aí No final da tela, né? Que vai tá aparecendo Como vocês ir pro SEA 3 Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau